E o vereador Carlão é o nosso convidado de hoje do quadro Passando a Limpo. Ele entrou na legislatura passada como suplente e este ano eleito como titular fala agora sobre a política que defende e a produção parlamentar nesses 11 meses de 2021. Bem, hoje nós trazemos aqui o vereador Carlão, ele que vai prestar contas de toda a atuação dele durante esse ano de 2021. Vereador, seja bem-vindo. Eu já começo falando de um assunto que traz muitas discussões, que é a questão do aborto. O senhor sempre se posicionou ao contrário, inclusive pede políticas públicas que falem sobre as consequências do aborto na vida de uma mulher e da sociedade como um todo, não é? É verdade, Sônia. Esse foi um dos meus projetos de lei. A sociedade hoje, 90% dela, ela é contra o aborto. E a gente precisa entender que as políticas que são feitas dentro dessa casa, elas acontecem para as pessoas lá fora. E daí a ideia de nós fazermos uma política de orientação, de planejamento, de buscar dar conhecimento a essa mãe que na condição de um aborto judicial, em caso de estupro ou em caso em que esse aborto cause algum risco à criança ou à mãe, é que essa mulher seja orientada. Ela precisa de orientação, orientação psicológica. Esse acompanhamento que ela vai ter, ele precisa mostrar para ela e dizer os maus que o aborto faz. E que um combinar que se ela estiver disposta, inclusive, a manter essa criança, existem instituições que poderão ajudar nessa educação ou nessa gestação e até mesmo após a doação. Então a gente precisa fomentar isso. Se nós estamos aqui para lutar pela vida, temos que colocar todos os esforços para que cada vida seja importante. Muito interessante, vereador. E seguindo dentro da sua atuação, o turismo também não fica de fora, não é verdade? O senhor tem projetos, leis voltadas para esse tema? Exatamente, Sueli. O turismo é uma importante ferramenta econômica. Se a gente colocar Portugal, que veio de uma crise econômica gigantesca e já prestes a ineminência a ser expulsa da União Europeia, Portugal conseguiu ressuscitar-se economicamente através do turismo e principalmente o turismo religioso. Nós somos a terceira capital mais antiga do Brasil. Nós temos templos religiosos aqui conhecidos pelo mundo inteiro. A exemplo do Mosteiro de São Bento, Nossa Senhora do Carmo, a Igreja de Nossa Senhora das Neves, que foi a primeira capela da nossa cidade, de a nossa João Pessoa. E olha, não existe nada mais belo, e o Pessoense sabe, e o turista quando vem aqui também sabe, do que o Mosteiro de São Francisco. Aquele crucifixo, toda essa mística que existe dentro dos templos religiosos, nós podemos fomentar isso, buscar recursos no governo federal, no governo municipal, respeitar isso tudo, trazer o turista, mostrar a cara da nossa cidade. João Pessoa tem belezas naturais belíssimas, mas a nossa riqueza cultural e os nossos templos religiosos também mostram uma grande beleza. Tem uma cultura barroca, exemplo, na igreja Nossa Senhora do Carmo, onde tem ali a rosa, a gente tem ali a igreja, Nossa Senhora do... desculpa. A igreja é a... a igreja da misericórdia. A igreja da misericórdia, Sueli, ela é a única igreja hoje nossa que tem a sua arquitetura colonial preservada. Essas belezas devem ser apresentadas para o turista, devem ser apresentadas para as pessoas, e uma pessoa além de belezas naturais tem também uma grande riqueza cultural. É fé, é fé através de manifestação cultural. Eu sou bem apaixonada aqui pelo nosso centro histórico, principalmente essa parte religiosa, acho muito bonita as nossas igrejas. Precisa ser revitalizado, né? Com certeza. Precisa de uma importância maior. Tem que ter uma atenção, não é, vereador? Tem que ter. E agora, vamos falar um pouquinho, crianças e adolescentes. O senhor também fala muito sobre essa questão de combate à violência, o cuidado, a atenção. É algo que, digamos que a sociedade como um todo tem que ter uma atenção maior para isso também, e o senhor também fala sobre esse assunto, não é? A gente precisa disso, Sueli. A sociedade, ela não pode fugir da violência que os inocentes passam, que as crianças passam. E daí eu fomentar projetos de lei que traz exatamente essa prevenção, esse cuidado, esse combate à violência contra a criança, à violência sexual contra a criança, essa exploração do trabalho contra a criança. A gente precisa criar mecanismos para que isso não aconteça. E muito atrelado a isso é o combate também às drogas listas e listas. A gente sabe que quanto mais o aumento, Sueli, de droga, quanto mais o aumento de dependência química, maior o aumento da violência, maior o aumento de uma geração transtornada, desviada e sem respeito a hierarquias e leis. Então está muito atrelado o combate à violência com o combate às drogas listas e listas. E o que a gente pode fazer quanto a isso? É criar mecanismos. Eu trago um dado trágico. A gente tem um homem muito competente à frente do Poder Judiciário na Vara da Infância e Juventude, que é o doutor Adailton Lassi. E eu conversava com ele há pouco tempo. Ele trazia a trágica história de uma mãe dependente química que estava entregando sua filha de 12 anos a um traficante para que ela fosse ali usada, abusada sexualmente. Tudo isso por troca de crack, de droga. Essa realidade está na nossa cara, na nossa frente, na nossa cidade, aconteceu ali na gauchinha. Ela está também na praia. Ela está também na zona sul, na zona norte, leste e oeste da nossa cidade. Enquanto parlamentar, nós precisamos fazer um enfrentamento e combater tudo isso. Sem dúvidas, vereador. Agora falando um pouquinho sobre a questão de empresas. O senhor tem projeto também de combate à corrupção. Exatamente. A gente precisa trazer ideias de dizer que o bem faz bem. A gente precisa estimular isso, senhor. Todo mundo que diz, olha, ser honesto é obrigação. Sim, ser honesto é obrigação. Então a gente precisa punir as empresas com mais rigor, aquelas empresas que se utilizam de meios nada, eu não vou dizer republicanos, mas de meios ilícitos para enriquecer. É o caso da corrupção. Essas empresas precisam ser punidas. Elas não podem ter mais nenhuma contratação com serviço público. Ou pelo menos elas precisam demorar para que essa contratação aconteça, mudando todo o seu quadro diretivo, afastando essa empresa corrupta, para que afaste também o serviço público desses neandes. Um exemplo claro que eu vou trazer aqui. Ora, se a gente for levar o consórcio Nordeste, um consórcio que foi criado hoje para fazer o bem, para salvar pessoas em tempo de pandemia, a gente escutou agora há pouco tempo nas delações premiadas, de que ele foi criado e que 50% de todos os recursos, quase 50 milhões de reais, seria para pagar propina. A partir daí, você não acha que esse consórcio Nordeste, ele deveria ser extirpado, exterminado, acabado? Ele não poderia estar mais sequer em andamento. Mas não, o resultado, ele está vivo aí e os governadores ainda estão fazendo parte desse esquema. Ou seja, foi uma associação para o crime. Esse tipo de conduta não deve ser tolerado pelo serviço público. Com certeza, vereador. Nosso tempo é curtinho, mas vamos tentar resumir aí o que é que tem para o próximo ano, o que o senhor, enquanto parlamentar, pretende trazer dentro da sua atuação. Não é diferente. Eu venho das asas marciais, Filipe. Eu venho dos movimentos religiosos, católicos, carismáticos. Eu venho das novas comunidades. Eu venho da prática do esporte como uma ferramenta de construção cidadã, brilhante e fantástica, para tirar a criança da situação, da dificuldade da zona do tráfico, da droga e da violência. Essas são as realidades. A gente conseguiu ir até o Ministério da Cidadania, ir lá junto com o deputado, conseguir emendas para fomentar as asas marciais, para ajudar crianças em projetos sociais. Eu preciso e pretendo me manter empenhado nisso. De onde eu puder ir, para arrumar recursos, para dar oportunidade a essas crianças, através das asas marciais, tirando elas da violência, para mim eu vou fazê-lo. Ok, vereador. Então, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? A alegria é minha, a felicidade é minha, estar sempre com pessoas competentes como você, como o Luiz aqui e a todos da TV Câmara. O meu, muito obrigado. Obrigada também, vereador. E assim a gente finaliza mais uma entrevista nesse ciclo, falando, prestando conta das ações dos vereadores. Esse foi o vereador Carlão. E assim a gente finaliza mais uma entrevista.